A principal categoria do automobilismo brasileiro é tocar com 30 pilotos na pista. Elas se apagam. Começa a primeira de duas provas. Marquinhos largou bem. Daniel dá uma empurrada ali no Júlio Campos. Marcos Gomes mantém a ponta. Júlio Campos tenta ali uma manobra pra cima do Daniel. Força a barra. Daniel deu uma encostada ali no Júlio. Júlio briga pela posição. Toma a posição do Daniel. Marcos Wilson bem em terceiro. Daniel em quarto. Kaká deu uma espalhada. Largou muito bem o Marcos Gomes. Controlou bem o pelotão e largou muito bem o Marcos Gomes. Em segundo, Júlio Campos. Em terceiro, o Marcos. Em quarto, o Daniel. Vitor Gomes tenta por fora. Você vê que o Marcos tá colado já no Júlio. Átila e Zonta juntos ali. Quinto e sexto colocados. Depois, Thiago Camilo que perdeu posição. Lucas Floreste. Na sequência, vem Bruno Batista. Depois, César Ramos. Olha o Valdendo. E aí a confusão também. Valdendo deu no Galide, que espalhou o Duca, que tirou o Antônio Pisoni, que cortou caminho. Desceram pelo barranco pra poder pegar. E tão passando exatamente aqui. Manobra perigosa dos Lido. Olha só. Ó, o Valdendo é o 77. Presta atenção. Ele tenta, toca no carro do Galide. O Galide bate no carro do Pisoni e o Duca fez uma manobra de evasão. Ele tentou fugir dali. O Pisoni tentou continuar, já tava no barranco, desceu o barranco. O Valdendo veio muito por dentro. Aí, ó, o toque do Thiago e do Ricardo Zonta ali, Arthur. Na hora que o Galide defendeu a posição, o Valdendo teve que botar a roda na grama. Que são os mais próximos da garagem de boxe. Por isso é a troca mais rápida. Mas com isso ele praticamente abri mão da segunda corrida, porque os pneus do lado direito são os mais baixos. Daniel Serra ultrapassa o Max Wilson usando o botão de ultrapassagem. Passou na moral. Passou ali o Daniel Serra. Max, vem. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aí, ó. O Duca chegou a tocar no defletor do Guga. Olha só. O Duca tocou no defletor do Guga Lima. Olha como é que tá ali, ó. Despeisado ali o defletor. Volta 13. Teremos a janela de troca. Olha o Thiago Camilo. Vem por dentro o Thiago. Final da reta. Thiago Camilo assume a quinta posição. E o Átila Abreu dá um troco espetacular, o Átila. Olha o Denis Lavarro, o que é que foi, ó. Olha como é que tem água. Olha que gata ali. O mato gata grão. E ele vem com o fogão de trapassagem. Olha a defesa de posição. Vem o Daniel pra tomar a posição pra ser segundo colocado. O Daniel Serra é o segundo. Daniel Serra numa manobra fim de reta. Daniel, o segundo colocado. O Júlio Campos caiu pra terceiro. A gente tá revendo pela imagem da câmera on-board do carro do Daniel Serra. A manobra no fim de reta deu a ele a primeira posição. Quase um pro fim dessa corrida. Sem usar a motão de trapassagem. Vai o Maxo Wilson. Vai na freada. Vai no talento. Maxo Wilson no capricho. Sem usar a motão de trapassagem. Olha o Júlio Campos do Cacá. Opa! Cacá Bueno e Vitor Jens. P.K. no Bruno Batista. Cacá Bueno e Vitor Jens. Vamos ter uma bandeira vermelha. O Vitor acionou o motor de trapassagem. Portanto, ele tinha mais ação de motor ali pra cima do Cacá. O Cacá foi defender posição. O Vitor colocou de lado, ó. Colocou do lado, né? Já tinha meio carro. Já tinha meio carro. Já tinha meio carro. O Vitor ativo não tinha nada, 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 nada. Eu vi isso. Ele levou uma traseirada no Cacá. E a porta saiu. Minicoso. Também que não aconteceu nada com o Cacá. Esperamos com nada dela. Tá tudo bom. O Cacá tá bem, tá saindo. O Cacá tá bem, tá saindo. no S, é o S praticamente dessa primeira corrida aqui em Santa Cruz do Sul Marquinhos liderando praticamente de ponta a ponta vem para os últimos metros entra pela curva zero vem no capricho, o primeiro acento que é a bandeira quadriculada, vem no capricho vem no capricho Marcos Gomes no capricho para vencer a prova U para a alegria do pai tetracampeão Paulão, para a alegria show, show, show Paulão foguete número 80 olha por Marcos Gomes pode molhar ela aqui pode molhar ela também pode molhar, pode molhar todo mundo menos vocês vocês vai começar a segunda prova aqui em Santa Cruz do Sul é a quinta etapa da temporada elas se apagam marcou bem o La Pena o La Pena o La Pena marcou bem vai assumindo ali a ponta o La Pena 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 ele cedeu a posição já tem o carro na contramão já tem o carro na contramão já tem o carro na contramão ali na curva 1 o Max o La Pena se envolveu ali no acidente o La Pena lidera o La Pena perdeu a posição dele na sétima posição ele vem com o carro danificado olha o Denis Navarro tentando a manobra em cima do Tuca Rocha o Denis está com o carro também reventado ali na lateral parte de baixo olha aí toque do Tuca com o Denis Navarro sobrou no Zonta que está escapando para lá e o carro atolou desceu o barranco é a Bia? é a Bia Figueiredo Bia Figueiredo está no barranco esse é o carro do Daniel Serra não vem mais o Daniel o Max está ali ao lado é o 65 ele passou o Júlio olha lá o Lucas Floreste virou o sanduíche ali e sobrou para o Max esse é o carro do Júlio o Lucas está passando aqui Max o Lucas aqui aí estava o Fraga lá para a direita veio voando por fora o Lucas tocou no Max porque ele foi tocado pelo Júlio exatamente ele ficou o sanduíche ali o Max que vinha pelo lado de fora foi mais prejudicado e aí o Denis Navarro e o Tuca Rocha uma certa forçação de barra ali dos dois sim o Tuca estava por dentro o Denis estava com o meio carro à frente o Denis veio para dentro não tinha espaço para ver e aí coitada da Bia que não tinha nada a ver com a história olha só a Bia estava ali não tinha nada a ver com a história foi tocada pelo carro se eu não me engano foi o carro do Gabriel Casagrande o Gabriel dá um play na vida joga ela para cá não foi o Tuca 25 não pode usar botão de ultrapassagem Thiago vai tentar a malobra em cima do César não deu espaço César vem por dentro César Ramos por dentro no capricho César Ramos lidera escapou demais Felipe Lapena retoma a primeira posição Felipe retomou ele errou a freada e o César errou junto com ele ele aproveitou e deu um X e retomou a posição o bom Felipe Lapena o pneu saiu ainda frio as freadas do risco lá do empejo foram otimistas em frear no limite ali né tirou pro risco exato César Ramos que está em segundo bateu na trave várias vezes esse ano também não tem vitória exatamente é uma pena que ele desce ele passou e abriu a volta a 13 a janela de boxe agora já está aberta a 20 minutos do fim janela aberta Lapena em primeiro César Ramos em segundo Thiago em terceiro o 18 é do Alan Codair o segundo é do 4 depois Daniel Serra Marcos Gomes Felipe Fraga eles passam um monte de troço vamos ver a posição a volta o Atila boa troca do Atila o Atila está voltando em segundo 39,659 a troca do Atila o Atila está voltando em segundo tomando a posição do César Ramos espetacular o trabalho da equipe e só não voltou em primeiro Thiago Camilo usou o botão de ultramassagem nessa volta aí para evitar justamente isso com certeza orientado pelo André Aperta o puxe aí e vai embora Thiago Camilo bom ver de novo o Diego deu uma passada fora da pista ele limita a minha narração eu fiquei muito emocionado com isso e ele está no boxe e o Thiago prometeu que se ganhasse ou que fosse ao pódio quando agora o gol dele é o Serra o trapasso César Ramos é o quarto colocado do Daniel 2 a mais são as emoções da Stocklar agora o Atila usou o botão de ultramassagem ele esperou para usar no ponto diferente da pista olha o Atila tirou ali de lado a cavalaria toda no motor dele e não conseguiu ele usou em uma posição diferente ele praticamente empurra ali o Thiago Camilo na curva 8 empurrando o Thiago o Atila usando o fã puxe agora usando o fã puxe agora vai no capricho vai Atila para tomar posição para ser primeiro colocado o Atila preu no capricho o papai João vibra e o Atila passa vibrou João passou bonito usando o fã puxe é bom você ter uma rede social é fã puxe é fã puxe vai fazer a curva 10 a curva 0 vai ser o primeiro a ter a banda vai fazer a colada vem grandão vem no capricho vem no capricho Atila preu no capricho para vencer vice aprovador caramba na gana última estourou o motor parabéns Thiago Camilo e ganhou Atila é isso o banho gostoso e borbulhento do Chapanho vai lá o Chapanho no